Coisas vão. Rafaela, essa declaração do Jair Bolsonaro ontem causou um alvoroço. Eu vi Twitter, no momento do dia, estava o mundo desabando, pessoas ridicularizando. E eu não tinha ouvido a fala, eu só peguei a repercussão. Ouvindo agora, não tem nada de mais, absolutamente nada de mais. Ele até fala, olha, pode jogar nas duas, é cura ou é vacina. São coisas diferentes, mas podem ser, são complementares, não são excludentes. A vacina é para evitar que a pessoa fique doente, a cura é para curar quem está doente. Então, nada de mais sobre isso. Agora, o ponto da judicialização, num país normal, realmente não seria o judiciário a decidir sobre vacina. Mas nós vivemos o regime da junta da toga, que já estão declarando e plantando na imprensa que há maioria para determinar a obrigatoriedade da vacina. Esses caras querem reviver o início do século. Eles querem reacender a revolta da vacina. Alguém quer posar de Oswaldo Cruz, enfim, é patético demais. Não é correspondente. A maioria dos países na Europa, eu dei uma pesquisada ontem à noite e sobre se havia essa discussão por lá. Praticamente não há essa discussão, não será obrigatória. A tendência é que os estados, os governos, passem a ofertar e as pessoas vão optar. Mas aqui é uma loucura. Quem fala, quem quer salvar o mundo, quem é bonzinho, quer a obrigatoriedade da vacina. Quem é bolsonarista tosco, que quer a morte de milhares de pessoas, não quer a obrigatoriedade da vacina. O debate aqui está assim e não é assim. Não tem que ser assim. A guerra de poder contaminou todos os assuntos no Brasil. E você tem que tomar um lado ou outro e dane-se o mérito da coisa. Nós temos uma vacina que... E o Bolsonaro tem razão. Ele fala, ela está sendo testada. Não aconteceu ainda. Aliás, nós não tínhamos a vacina. Eu com vício de fala aqui. O cenário nos impõe isso. Nem temos a vacina. Não teve o tempo de maturação desse medicamento. Então é razoável que as pessoas tenham desconfiança. Isso é uma condição psicológica. O que você conhece pouco, você desconfia. Normal. E do que você desconfia, às vezes você defende. Às vezes você evita. E vai ter a opção. Toma ou não. Agora vem o Barroso e fala, não. Vai tomar. Mas eu desconfio, Barroso. Eu não sei se isso ainda é bom para mim. Vai tomar, moleque. Você vai ter que tomar porque eu estou mandando. Você acha que isso é bom socialmente? É evidente que não. Mas se tem uma coisa que a Junta da Toga é especialista em fazer, é promover a instabilidade política e social. Lógico Nacional Avelante